Representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, foram recebidos hoje pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. A presidenta recebeu uma carta de reivindicações e determinou que os assentados da reforma agrária recebam formação técnica e profissional por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. O encontro teve um clima cordial, segundo o governo. Acompanhada dos ministros do Desenvolvimento Agrário e da Secretaria-Geral da Presidência da República, a presidenta Dilma Rousseff recebeu os representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra de vários estados, na carta de reivindicações do MST, itens como a aceleração do processo de desapropriação de terras para a reforma agrária. Nós trabalhamos na perspectiva de que o governo crie uma força-tarefa interministerial para acelerar o processo de desapropriação de terras. O ministro Pepe Vargas afirmou que até o fim deste ano, 30 mil famílias devem ser assentadas e que o governo faz a vistoria de 1 milhão de hectares de terras por ano para novas desapropriações. O ministro destacou ainda que o governo quer facilitar o acesso das famílias assentadas a programas sociais como o Bolsa Família, além de incentivar a qualificação da agricultura familiar nos assentamentos. Nós criamos programas como o programa Mais Gestão e o programa Terra Forte para auxiliar na agroindustrialização. O Mais Gestão é no sentido de nós auxiliarmos as cooperativas e grupos associativos na gestão do empreendimento para eles terem qualidade, regularidade na oferta e capacidade de fornecimento no programa. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos últimos três anos, o governo assentou 75 mil famílias e incorporou 88 milhões de hectares pela reforma agrária. Para este ano, a previsão é assentar mais 30 mil famílias.